Briga com o relato Deu porrada, o que que rolou, mano? Cara, foi coisa bem boba, bem boba Lance de jogo, ele reclamou, xingou Eu fui pra xinguei também, assim, retruquei E aí, porra, ele personalidade pra caramba Era a estrela do time, eu também Moleque, mas sempre tinha personalidade Fui pra dentro e tal, aí vamos brigar lá fora A gente foi pro vestiário, acabou que a gente não brigou e tal E no dia seguinte, os dirigentes do Flamengo me chamaram lá Chamaram ele e eu Aí conversaram com ele antes, não sei qual foi a conversa Quando conversaram comigo, eles não conversaram comigo Eles só falaram assim, ah, nós vamos rescindir o teu contrato Aí eu falei, beleza, o passe é meu? Posso ir embora? Assim mesmo que eu falei Eu não ia pedir, pelo amor de Deus, explicar nada Lembro que o Paulo Angione tava chegando no Flamengo Paulo Angione sentado, fala assim, não, peraí Ele tem direito a falar, temos que escutar Eu falei, seu Paulo, não tem nada a falar Vocês já falaram que tá rescindindo o meu contrato Então eu não vou falar nada aqui Não vai mudar nada, eu tô livre Aí eles gaguejaram Porque não me deram o passe, me emprestaram Como é que é mandar embora desse jeito? Eu vou falar da hora, eu acho que oGO é melhor